Olá projetistas, seja muito bem-vindo a essa aula, a nossa aula número 37. Hoje a gente vai falar aqui como começar a usar o AutoCAD e os seus comandos básicos em projetos elétricos. Olha só, para você que vai assistir essa aula, de repente você já é um intermediário avançado ou está saindo do básico, não menospreze essa aula porque às vezes tem aquela duvidazinha que a gente tem no dia a dia, deixa para depois e vai fazendo o projeto, pode ser a sua dúvida também e a gente vai responder aqui. Então assista essa aula até o final, para você que está no início ou já tem algum conhecimento básico em AutoCAD, já até começou a desenvolver seus primeiros projetos, também recomendo que você assista. Essa aula aqui é ideal mesmo para as pessoas que ou não sabem nada de AutoCAD ou estão muito no início, porém você que já tem um pouco de experiência, um pouco de conhecimento, eu também acho que vai agregar valor para você. Porque eu Anderson, ao longo da minha carreira, eu atuo com projetos desde 2013 e olha, nunca a gente deve menosprezar um conhecimento a mais. Para você ter uma ideia, eu já cheguei a trabalhar nesse mesmo ano, 2013, eu trabalhei em um escritório de arquitetura e engenharia. E olha, eu vou falar uma coisa para você, o que eu aprendi com os estagiários de arquitetura e engenharia que tinha no meu escritório que eu trabalhei, e eles manjavam muito de AutoCAD. Eu tinha o meu conhecimento, eu conseguia, como posso dizer, eu conseguia lidar ali, fazer os meus projetos do jeito que eu tinha que fazer. Eu conseguia dar conta do recado, digamos assim, o que eu tivesse que fazer eu faria. Só que na época eu aprendi comandos ali com esses colegas de trabalho, inclusive sou muito grato a eles, onde facilitou. Às vezes uma coisa que eu fazia de um jeito e demorava um tempo, com eles, com essa dica que eles me deram na época, eu fui cada vez mais otimizando e ganhando tempo no desenvolvimento dos projetos. Então o objetivo dessa aula aqui é ajudar você a falar sobre os comandos básicos de AutoCAD para a gente começar a desenvolver projetos elétricos. Eu falo projetos elétricos porque é o principal projeto que a gente trabalha aqui. Porém, isso, muito do que eu vou falar aqui, serve para outros tipos de projetos. Seja arquitetura, ar-condicionado, combate a incêndio. Então, basicamente é isso. Vamos começar então a nossa aula aqui. Como eu falei, o título é Como Começar a Usar o AutoCAD e Usar os Seus Comandos Básicos em Projetos. Embora eu tenha colocado aqui a palavra básico, tem alguns comandos, além dos comandos básicos, a gente vai um pouco além. Eu vou mostrar alguns para você, que é exatamente o que eu aprendi. Alguns que eu aprendi me facilitou muito a vida. Ao decorrer da aula, principalmente na etapa final, você vai ver alguns comandos que pouca gente sabe sobre esses comandos e eles ajudam bastante no nosso dia a dia. Legal? Bom, então vamos começar aqui a nossa aula. Você está vendo o meu mapa mental aqui, fica tranquilo, porque a aula é muito prática. Isso daqui é só um guia para a gente poder seguir. Inclusive, aqui em algum lugar embaixo da aula, na lateral, provavelmente fica embaixo ou ao redor desse vídeo, vai ter um material em PDF simples para você baixar com todos os comandos que a gente vai passar aqui. Eu vou explicar para você o que faz, o que você precisa digitar no AutoCAD para ativar esse comando e a gente vai ver na prática o que tem que ser feito. Mas vai ter um PDFzinho aqui também embaixo. Recomendo que você faça o download para você precisar consultar no seu dia a dia. Às vezes você pode estar desenvolvendo um projeto aí e de repente até você vir na aula procurar, ver o minuto exato que eu expliquei aquele comando, pelo PDF pode te guiar e te ajudar. Beleza? Claro que essa aula aqui é legal que você pode voltar aqui para rever essa aula depois, à medida que você precise. Bom, vamos lá então. Como começar os AutoCAD e seus comandos básicos em projetos? Essa aula eu dividi em quatro etapas. Eu não sei, eu acho que não vai ficar uma aula muito longa, mas eu dividi em quatro etapas aqui que eu acho interessante para esse ponto, para esse assunto que a gente está trazendo para essa aula específica. O ponto 1 é os comandos para desenhar. Então a gente vai falar quais são os principais comandos que eu uso para fazer desenhos. Existem questões de blocos, você pode usar blocos e tudo mais, mas às vezes você não tem um bloco pronto, então você pode fazer um desenho e às vezes no projeto a gente tem que criar desenhos. Um exemplo disso é eletroduto. O eletroduto, cada projeto vai ter o seu tipo de eletroduto, então aqui você pode ter dicas de como desenhar, não só o eletroduto, muito mais. Aí na parte, na etapa 2, nós vamos falar de comandos focados para objetos. Então no primeiro é para desenhar, coisas de desenho no AutoCAD, e na segunda etapa da aula a gente vai falar sobre comandos de objetos. Quando eu já tenho um objeto, até mesmo linha, mas geralmente objetos, blocos, comandos que são muito utilizados no desenvolvimento de um projeto. Também vou falar de comandos estratégicos, como eu falei na etapa final dessa aula, eu vou passar alguns comandos que você não vê tantas pessoas falando. Lógico, se você der uma boa pesquisada no YouTube, ou procurar algum curso focado em AutoCAD, você vai encontrar, mas são coisas que eu demorei alguns anos, algum tempo, alguns anos para poder aprender, como eu falei para vocês. Então já vou passar esses comandos que eu acho que vai facilitar a vida de vocês. E a gente também vai falar um pouquinho sobre layers. Embora layer não seja um assunto específico dessa aula, porque a gente está falando mais de comandos, mas depois você vai entender o porquê. Eu vou falar um pouquinho sobre layer também no final, que vai ser bem interessante, tá? Bom, começando aqui, comandos para desenhar. De comandos, logo de cara, se você quiser pegar um papel, caneta, anotar, se você se dá melhor estudando e anotando, eu gosto de anotar porque fixa melhor o meu entendimento, tá? Mas se você quiser, pode anotar esses comandos aqui. Eu vou falar a cada um deles e vou mostrar na tela do meu AutoCAD como a gente utiliza. Mas quando a gente pensa em desenho dentro do AutoCAD, os principais, não são os únicos, tá? Mas os principais e que eu, Anderson, particularmente, mais uso, são esses comandos aqui. Então o primeiro é o comando line, ou seja, é o comando de linha. E a tecla de atalho, né? Aliás, o termo de atalho para você ativar esse comando é a tecla L, ok? L de lápis ou L de linha, né? Então você digita L, dá Enter no AutoCAD e você ativou o comando line para você desenhar uma linha. Depois você tem o comando polyline, que o comando de ativação dele é o comando PL. Ele você faz uma única... você faz múltiplas linhas e elas ficam como se fossem tudo de um elemento só. Vamos ver na prática aqui como que seria isso. Aqui eu estou mostrando a tela do AutoCAD, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, um DWG, um arquivo padrão. Nesse momento que eu estou gravando essa aula, eu estou desenvolvendo o projeto estudo de caso, de projeto comercial da comunidade Elétrica Class, né? Então eu estou trazendo essa planta só como exemplo se eu precisar fazer alguns desenhos aqui para ilustrar melhor, ok? Mas vamos lá. O comando line, basicamente eu digito L, dou Enter ou Espaço. Eu, Anderson, tenho o hábito de digitar o comando do AutoCAD e digitar Espaço. O Espaço tem a mesma função que o Enter, tá? Às vezes você pode ouvir eu falando Enter, tá? Mas eu uso o Espaço. Eu uso o dedão, o polegar, né? Para fazer o acionamento no teclado do Espaço. Então eu digito o comando e dou um toque aqui na tecla Espaço. Tem gente que é mais habituado a virar a mão para o lado direito e dar o Enter. Então fica a seu critério. Isso aí não tem certo ou errado. Você vai se adaptar com o que você achar que é melhor para você, tá? Bom, então eu digito L. Percebe que aqui na barra... Aqui na barra de comandos do AutoCAD, ó... Deixa eu dar um ESC aqui. Quando eu clico aqui e dou Enter, ele já aparece aqui, ó... É L, que é a tecla de atalho, né? Line. É o comando Line. Então, vou dar um Espaço e ele já ativou a função. E daí, se eu clicar aqui, ó... Ele vai fazer uma linha contínua, uma linha reta, né? Uma reta, literalmente. Não tem muito segredo. É o Line. Aí, o que difere o Line do Poliline? Se eu der o comando Line de novo aqui, ó... E eu fizer uma linha desse jeito aqui, ó... Desse jeito aqui, o que está acontecendo? Não. Eu vou fazer uma outra, ó... Vou dar um comando Line. Vou fazer uma linha aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Fiz três linhas. O que acontece? Quando eu desenho no Line, olha só... Ficou três objetos, vamos chamar assim, tá? São três coisas diferentes. Se eu selecionar uma, eu tenho que selecionar as outras, caso eu queira mover ela daqui. Ou fazer qualquer ação. Agora, quando eu dou o comando PL... PL, ó... É o PLine. A gente também chama isso de Poliline. Tá? Então, eu vou dar um comando PL. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar, vou fazer uma linha, duas linhas, três linhas. Só que agora, olha o que acontece. Se eu selecionar essa... Essa... Aqui, bem aqui, ó... Selecionei aqui. Ele selecionou as três... As três retas que eu fiz. As três linhas. Ele faz uma única coisa. Então, eu posso pegar... Dar um comando PL, por exemplo. E fazer, ó... Múltiplos... Múltiplas linhas aqui, ó... Inclusive, de formatos poligonais. Se eu quiser, ó... Se eu quiser fechar aqui. Ok? Tô fazendo... Sem ficar bonito. Tô fazendo aleatório, né? Quando eu seleciono aqui, ó... Vira uma coisa só. Ok? Então, isso é o poliline. Já o line, ele cria separadamente. Tá? Se eu pegar aqui na continuação. Nós temos o próximo, que é o comando arc. Então, o arc... No AutoCAD, do jeito que o meu tá configurado. Eu gosto de clicar direto aqui. Tá vendo? Na barra draw, né? O nome dessa barra. Eu venho aqui em arc. Clico aqui. Ou eu posso digitar arc no meu teclado. Literalmente, né? Eu digito ARC. Aí ele vai ativar a função arc. Dá na mesma. Eu clicar aqui ou digitar o comando, né? Daí eu seleciono três pontos, ó. O primeiro ponto. Segundo. E terceiro ponto. Eu clico três vezes. E eu formo um arco. Esse arco aqui, ó... Eu selecionando o meio. Eu posso mudar o formato do jeito que eu quiser. Esse comando arc, ele é muito legal, assim... E utilizado no projeto elétrico da gente, né? Então, digamos que, por exemplo, eu tivesse aqui um ponto de iluminação. Eu vou fazer bem aleatório, tá? Não tem nada a ver com o projeto real. Mas se eu tivesse um ponto de iluminação aqui nesse banheiro e eu tivesse fazendo aqui, ó... Eu poderia fazer... Vamos supor que vem daqui, né? Eu posso clicar um, um, dois e três cliques. Aí eu fiz um eletroduto com uma indicação em arco. Tá bom? Então, não tem muito segredo, assim, né? Ou você usa o comando arc ou clica ali na função do AutoCAD. Lembrando que, geralmente, todas as funções que você digita comando, ou pelo menos a grande maioria das funções onde você digita comando, geralmente você tem um local aqui nas barras do AutoCAD que você cria. Você clica. Não é o objetivo dessa aula mostrar todos aonde que tá, mas aqui você já pode ver, ó... Move, Rotate, Trim, Fillet, Fillet, Mirror, Copy, Stretch, Scale, tá? Então, tem vários, né? A All Line, Polyline aqui, Arc, tá? Circle, que é o círculo. Então, tem várias opções. Ou você clica ou você digita. Tem coisas que eu criei o hábito de digitar o comando. Tem coisas que eu vou lá e clico. Tem coisas que eu criei esse hábito. Beleza? Então, pra deixar aqui, eu vou fazer um... Pra ficar legalzinho aqui, ó... Vou fazer... Vou fazer um arco aqui. Vou ajustar ele pra cá. Na verdade, ficou fora, né? Vou fazer um simples aqui mesmo, só pra não perder tempo. Tá bom? Então, beleza. Fiz o arco aqui. Aí, depois, a gente tem aqui o SP Line. O SP Line é diferente da Polyline, né? O PL, que é o Polyline que eu falei, a gente cria várias linhas e é uma coisa só. Correto? E tem o SPL, que é o SP Line. SP Line, ó... Ele cria uma onda... Tipo uma onda senoidal, né? A gente que é de elétrica. Então, eu vou dar um comando de novo, ó... SP Line... SP L, né? Peraí... SP L. Aí. Eu dou um clique aqui, ó... Deu o primeiro clique. Aí, eu dou um segundo clique. Olha o que que tá acontecendo aqui. Eu posso fazer um formato que eu quiser aqui no SP Line, tá? Ó... Aí, eu vou clicar pra cá. Olha o que que acontece. Ele vai modulando. Você pode escolher o formato que você quer fazer. Ó... Vou dar outro clique aqui. No momento... Você pode ir clicando várias vezes, né? Você faz uma ameba. Você faz o que você quiser. Depende do projeto, né? Vou dar um... Digamos que eu queira parar aqui. Porque se eu ficar clicando, ele vai embora. Não tem fim. Pra eu sair da função, eu tenho que dar Enter. Aí, eu dou Enter e ele saiu da função. No meu projeto elétrico, eu poderia usar isso de que maneira, por exemplo? Eu poderia pegar um ponto de iluminação aqui. Vou colocar nesse cômodo aqui de novo. Eu poderia dar um comando SPL aqui, ó. Aí, digamos que eu saio com o eletroduto aqui, ó. Eu saio em linha reta. Cliquei. Aí... Sei lá. Venho mais aqui e cliquei de novo. Se eu fizer isso aqui, ó. Fazer uma curva pra cá. Ó... Se eu fizer uma curva, eu vou dar Enter pra sair da função. Olha o que que ele criou. Ficou meio... Meio assim, né? Então, eu posso ir ajustando à medida que eu quiser fazer isso. Ó... Ficou um eletroduto meio torto, né? Mas é assim, eu não... Eu até posso usar, tá? Honestamente, eu não... Eu não uso tanto, assim. Bem... Por exemplo, ó. Eu dei só um clique aqui, ó. Se eu fizer uma curva pra cá. E dar Enter. Olha lá como é que ficou. Ficou uma coisa parecida com um arco, né? Então, assim. Eu não utilizo muito, não. Poderia até ser usado, mas... É... Não utilizo tanto, tá? Mas vamos... Vamos em frente. Só pra passar pra você aí, ok? Vou deixar ele aqui também. É... Eu posso traçar o tamanho que eu quero do meu retângulo. Eu posso fazer no olhômetro, igual eu estou fazendo aqui. Ou eu posso, por exemplo, usar um comando... Antes de eu clicar, né? Ó... Perceba. Eu dei o REC para ativar a função retângulo. Cliquei e abri o formato do retângulo. Eu posso digitar arroba. E aqui eu vou botar duas coordenadas. Uma no eixo X e uma no eixo Y. Ou seja, uma na horizontal e uma na vertical. Então, digamos que eu coloque, por exemplo, o primeiro valor. Eu coloque 10. Aí eu clico vírgula. Eu digito vírgula. Porque o 10 é a primeira coordenada. Aí o que está depois da vírgula é a outra coordenada. E aí eu coloco 20 depois de vírgula. Tá? Olha o que ele fez aqui, ó. Vou até mover aqui pra baixo, tá? Ele fez 10 na horizontal e 20 na vertical. E se eu fizesse ao contrário? Eu vou digitar REC. Vou clicar aqui. Vou digitar arroba. Vou fazer um pouco menor, tá? Vou colocar 10 por 5. Seria tipo as dimensões. 10 por 5. 10 na horizontal e 5 na vertical. Aí eu vou dar Enter. Agora, olha como é que ficou. Deixa eu só mover ele aqui pra baixo. Então, assim, não tem muito mistério, tá? É fazer um retângulo. Se os lados forem iguais, ele é um quadrado. Simples assim, tá? Não tem muito segredo. É o comando REC. Beleza? O retângulo a gente acaba utilizando bastante aí nos nossos projetos. E tem o CIRCLE, que seria fazer um círculo, né? Inclusive, deixa eu fazer um retângulo um pouquinho menor aqui. Fiz um retângulo um pouquinho só menor aqui. Pra deixar junto aí com o nosso desenho. Depois tem o CIRCLE, que a tecla de ativação é o comando C. Então, eu dou C, dou Enter. Peraí, deixa eu digitar aqui, ó. C. Tá vendo aqui, ó. C, CIRCLE. Então, eu clico, né? Só digitar C, Enter. Aí ele pede pra eu pegar um ponto que vai ser a área central. Vou clicar aqui, ó. E aí eu faço o tamanho... O tamanho que eu quiser da minha circunferência. Ele tá pegando pelo raio, tá vendo? Então, eu posso escolher pra eu fazer no olhômetro. Ou eu posso digitar um valor. Percebe que ali, ó. Eu deixei o mouse de um jeito que ele tá fazendo uma linha tracejada na horizontal. Se eu for arrastando, a numeração ali tá crescendo. Tá vendo? 5, 6 e assim vai. Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, 2. Eu digito aqui 2. Ele vai fazer uma circunferência exatamente com o raio de 2. Se eu der um comando DI, o DI é um comando de medição. Eu dou um comando DI, dou Enter. Aí eu clico de um ponto até o outro. Aqui é como se eu estivesse medindo com uma régua, tá? Eu clico desse ponto até esse. E aí eu vejo que o AutoCAD me deu aqui, ó. 4 metros de comprimento. Porque eu coloquei o raio igual a 2. O diâmetro de uma circunferência é o raio vezes 2, né? Então, é isso. Toda vez que você quiser fazer um círculo, você digita C. E aí você traça aqui ou faz no olhômetro, se não for uma coisa que exige um comprimento adequado. Se não, você digita o comprimento. Eu quero uma circunferência que o raio seja 4. Então, eu vou digitar aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Na minha área, na barra de comando, eu vou digitar 4 e vou dar Enter. Aí ele criou aqui uma circunferência. Se eu der um comando DI, que é para fazer a medição desse ponto até esse. Olha lá, deu 8, né? De diâmetro, porque é raio vezes 2. Beleza? Inclusive, eu vou adicionar esse comando aqui, ó. É para desenhar, né? Assim, o comando DI, ele não faz desenho. Mas você mede o desenho que você está fazendo. Então, eu vou adicionar aqui o comando DI. Tá? Que é o DI mesmo. Na verdade, ó. Se eu der um comando DI, o AutoCAD já me dá aqui, ó. DIST, que é o distância, né? Então, aqui seria o comando DIST. Vou colocar aqui, ó. DIST, que é o comando de distância. Para você medir uma distância de um ponto A para um ponto B. Beleza? Então, nos primeiros comandos é isso, tá? Teria até, se eu quisesse fazer, por exemplo, uma elipse. Né? Ó, ELIPSE CENTER. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, se eu clicar aqui, ELIPSE CENTER, eu clico nesse ponto aqui. Clico no outro. Você pode ver que ele pegou como se estivesse no centro da elipse, né? Aí, à medida que eu vou controlando aqui o RAIO, ó. Eu posso aumentar e diminuir o RAIO fazendo uma elipse. Ok? Isso aqui, às vezes, a gente usa para fazer indicação de condutor, né? Só que não desse tamanho. Mas a gente coloca um... Um... Tipo uma elipse, assim. Com uma linha de chamada. E escreve as especificações de um eletroduto, de um condutor. Então, tem essa questão da elipse. Vou deixar uma elipse criada aqui. Tem essa outra que são... É outra função aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui a gente pega pelo outro comprimento aqui, tá bom? Eu vou criar essa pelo centro mesmo. Vou deixar aqui, ó. De um ponto para cá. E... Vou deixar assim. Caso você quiser mexer aí depois. Tá? E aí... Se eu digitar aqui ELI... Deixa eu ver o que aparece. Que eu não lembro de cabeça. Comando de elipse. Elip. Elip. Provavelmente aqui, ó. Elipse. Tá vendo, ó. Eli. É. PL, polyline. Eu não sei o comando, tá? Eu digitei ELIP e apareceu aqui, ó. Elipse com dois L's. Ok? Vou adicionar aqui também, ó. Elip. É. Elipse. E aí você digita ELIP e mesmo. É o comando. Beleza? Se você quiser fazer uma ELIP. Beleza. Aqui são os principais comandos de fazer desenho. Então, line. Arco. Polyline. Esse aqui é o SPLINE. RETÂNGULO. CÍRCULO. E ELIPSE. Beleza? Os comandos básicos aí. Pra gente fazer esse tipo de comandos pra desenho. E agora eu tenho os comandos pra objetos. Comando pra objetos. Eu tenho aqui o famoso MOVE, né? Porque você move objetos. Aí você usa a tecla M. ENTER. Digita M. ENTER. Pra fazer mover objetos. Tem o COPY. Que é o comando CO. Então, por exemplo. Eu pego esse símbolo aqui de iluminação. Dou um comando CO. Eu digito CO. Ele já ativa pra mim aqui o comando COPY. Tá vendo? Dou ENTER. Aí eu escolho um ponto. Da onde eu quero clicar. Vou pegar o ponto central aqui. E arrastar pro lado. Daí eu vou criando cópias. Eu só vou clicando. Eu vou criando cópias. Ok? Vou criando cópias aqui. Vou dar um DELETE. Aí se eu quiser mover. Digita M. ENTER. Aí clica aqui. E arrasta pro lado. Tá? E aí você move o ponto pra onde você quiser. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tá? É... Ao lado aqui. Da onde eu tô gravando essa aula. Tá tendo obra. Então se tiver um barulho de obra. Eu peço perdão. Espero que não esteja afetando a gravação. Mas eu preciso gravar essa aula hoje. Então vai ter que ser assim mesmo. Espero que não esteja fazendo muito barulho aí pra você. Vamos lá. Então eu vou clicar aqui. Vou usar o comando mover. Ou o comando CO. Pra copiar. Beleza? Depois eu tenho o comando rotate. Que é o comando RO. Comando rotate. Deixa eu pegar aqui. Eu pego por exemplo. Essa tomada média aqui. Vou dar um comando CO. Vou fazer uma cópia. Pra cá. Beleza? E aí se eu quiser rotacionar isso daqui. Eu dou um comando RO. E escolho um ponto. Vou pegar meio que no centro aqui. Tá vendo? Aqui tá na posição normal. Se eu ir rodando o mouse. Eu vou rodar esse dispositivo. O comando RO. Tá? Aí tem como você configurar. Nessa aqui. Nesse. Aqui embaixo. Nessa opção. Polar tracking. Você consegue adicionar os ângulos. Quando você rotacionar. Se você quiser. Então. Eu posso rotacionar. Um ângulo aqui que eu quiser. Posso vir pra cá. Aqui deu 30 graus. Aqui deu 60. Aí 90. Tá? 180. E aí. E assim por diante. 270. Assim vai. Mas. Você pode simplesmente rodar pra cá. E rotacionar. E caramba. Rotacionei a tomada. E o texto não. Aí você dá um rotate nele também. Se for necessário. Beleza? Por isso que. No template. Dos cursos. Dos cursos aqui. Da escola de elétrica. Da parte de projetos. A gente já deixa essas tomadas. Com essas orientações. Aqui ó. Pra você não precisar ficar rotacionando. Toda hora a tomada. Você só pega daqui. Copia. E vai usando o seu projeto. Mas se você precisar rotacionar. Né. Dá um comando. R. E faz aqui a rotação. Só que. Como eu falei. Dependendo da situação que você tiver. Você vai ter que rodar o texto também. Beleza? Depois. A gente tem o comando mirror. Aí o atalho é o MI. O que a gente faz com o mirror? É um espelhamento. Eu seleciono aquilo que eu quero espelhar. Dou um comando MI. Enter. Ele vai acionar a função mirror. Aí olha só. Se eu clicar. Dar um clique. Ele vai nascer aqui. Se eu for rotacionando. Ele vai espelhar ali. Tá vendo? Se eu mexer demais. Ele vai espelhar inclinado. Então tem que tomar esse cuidado. Ok? Então eu fiz esse primeiro clique. Ponto A. E clico aqui embaixo. Ponto B. Daí o AutoCAD me pergunta. Se eu quero apagar o objeto existente. Ou não. Se eu der. No meu está configurado. Para não apagar. Se eu der Enter. Ele já fica assim. Se eu quiser. Eu mudo lá. A opção de Yes ou No. Para ele. Configurar. Ele apagar o antigo. Beleza? Por exemplo. Vou dar um comando mirror. Aí eu coloco aqui. Yes. Então. Quando eu dou Yes. Ele apaga o anterior. Deu para entender? Comando MI. Clico do ponto A para o ponto B. Espelhei. Só que aí ele me pergunta. Quer apagar o objeto anterior? Sim ou não? Se eu digitar Yes. Enter. Né? Enter. Ele vai entender que sim. Eu quero apagar o objeto anterior. Então eu dou Enter. E ele apagou o objeto anterior. Beleza? Ok. Ok. Vamos lá. Aí eu tenho o comando Join. Comando Join. É a tecla J. Como é que funciona essa função aqui? Digamos que eu tenha. Uma linha aqui. E a outra aqui. Se eu selecionar. São duas linhas. Certo? São duas linhas. Se eu quisesse tornar isso aqui uma linha só. Eu seleciono as duas linhas. E dou comando J. Aí ele vai fazer um Join. Ele vai unir essas duas linhas. Agora quando eu selecionar. Virou uma linha só. Beleza? Então o comando Join. Ele vai unir duas linhas ou mais. Eu poderia ter múltiplas linhas. Desde que elas estejam com a linha certinho. Que ela seja contínua. Vamos dizer assim. Vai funcionar. Agora se eu fizer isso daqui. Se eu der um comando Line aqui. Fiz uma linha. Vou dar um comando CO. Vou copiar essa linha daqui para cá. Só que aí. Eu vou dar um zoom bem grande. Estou dando bastante zoom. Vou dar um comando Mover. Vou deixar só esse espacinho aqui. Eu estou deixando um espacinho entre duas linhas. Só que na hora que eu tiro o zoom. Você quase não percebe praticamente. Você nem percebe direito. Se eu der um comando Join. Selecionar e dar um comando Join. Ele ainda uniu. Ele ainda uniu. Eu não estava previsto. Como está bem pertinho. Ele ainda uniu. Mas tem casos que não acontece isso. Principalmente se for perpendicular. Linha aqui assim. Mais para cá. Às vezes acontece de não unir. Está bom? Então tomar cuidado com isso daí. No nosso caso. Quando estava bem pertinho. O AutoCAD. Essas versões mais atuais. Uniu. As antigas. Eu acho que não une não. Tá? Então. Comando Join. Para fazer a união entre linhas. Depois. Eu tenho o comando Extend. É o comando EX. Como é que funciona? Digamos que eu tenho uma linha. Aqui. E aqui eu tenho. Vamos fazer de conta. Que isso daqui é uma parede. Comando CO. Para copiar essa linha. Vamos fazer de conta. Que isso daqui é uma parede. Isso daqui é um eletroduto. Eu posso digitar o comando EX. Que é o Extend. Aí eu dou Enter. Duas vezes. Dá Enter. Duas vezes. Quando eu passo aqui. Põe a setinha do mouse. Ele já faz a minha linha. Esticar até. Onde eu tiver uma linha paralela. Ok? Ou perpendicular. Então eu cliquei aqui. Pum. Beleza. Digamos que eu tivesse no meu projeto. Ok? Aí eu tenho um eletroduto passando daqui. E eu quero fazer ele chegar até lá do outro lado. Eu posso dar um comando. Eu posso. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Eu clico. Seguro ele. Levo para lá. Ok? Ou. Eu dou um comando EX. Extend. EX. Dou Enter. Duas vezes. E faço isso aqui. Então. Eu dei o comando EX. Extend. Ele se esticou. Até pegar no próximo ponto. Está vendo? Ele parou bem nessa linha aqui. Ok? Então tem essa função também. Do comando EX. Extend. Para você estender uma linha. Até algum ponto de linha paralela. Depois do EX. Extend. Eu tenho o comando SC. Que é o comando SC. Então digamos que eu pegue. Por exemplo. Essa tomada aqui. E queira. Eu vou dar um comando CO. Só para criar uma cópia. E aí. Se eu quiser aumentar a escala. Eu digito SC. Que é o comando de Scale. E dou Enter. Aí. Quando eu clico em algum ponto. Aqui. Se eu clicar desse ponto. E aumentar. Olha o que vai acontecer. Eu mexo na escala. Da minha tomada. Se eu quiser aumentar. Por exemplo. Duas vezes. O tamanho. Eu digito aqui. Dois. Eu vou aumentar duas vezes. O tamanho dessa tomada. Ok? Eu aumentei a escala. Em vezes dois. Ok? Deixa eu copiar de novo aqui. Se eu quiser aumentar. Essa tomada. Em. Quatro vezes. Vou usar o comando SC. E eu digito quatro. Ele vai aumentar quatro vezes. O tamanho dessa tomada. Então. Só um aumento. De escalas. Para você poder. Trabalhar no projeto. Beleza? Vou deletar esses dois aqui. Depois eu tenho o comando. Offset. Que ele é ativa. Pela letra O. Então. Digamos que eu pegue. Faça um retângulo. Um retângulo qualquer. Digamos que eu vou fazer. Uma planta arquitetônica. Ok? Vou fazer uma planta arquitetônica. Eu vou fazer. Uma sala. Que essa sala. Tenha. Vou fazer. Arroba. Essa sala. Tenha. Cinco metros. Não. Vou fazer uma sala. De sete metros. Por quatro. Beleza? Sete metros por quatro. Vou dar enter. Eu digitei. Rec. Fiz o retângulo. Arroba. Sete. Na verdade. É sete. Vírgula. Quatro. Beleza? O vírgula. Separa o eixo x. Do eixo horizontal. Quando eu vou fazer um retângulo. Tá? E aí. Eu dou enter. Nossa. Ficou muito grande aqui. Né? Vou fazer menor. Deixa eu fazer um retângulo aqui. Qualquer. Vai. Ó. Vou fazer um retângulo qualquer aqui. Tá bom? Porque eu quero que tudo fique próximo aqui. Fiz um retângulo qualquer. Vamos falar que isso daqui vai ser uma sala. Aí eu digito O. Para ativar o comando offset. Do enter. Tá? E aqui. Eu tenho algumas opções aqui. Para fazer. Apagar. Para configurar a layer. E o que a gente usa é esse tralgue aqui. Ele já fica configurado. Não preciso digitar T não. Ou você digita T para deixar ativado. Mas eu digitei o comando O. E aí eu aperto o enter de novo. E a setinha do meu mouse. Me dá a possibilidade de eu selecionar. As linhas que eu quero aplicar o offset. Então eu vou clicar aqui. Olha o que vai acontecer. Cliquei. Aí aqui eu posso colocar. Fazer uma. Como se fosse. Criar esse mesmo retângulo. Só que com uma escala menor. E aí eu tenho que digitar uma distância. Então se fosse uma parede. Eu poderia por exemplo. Colocar aqui. Um valor de 0.15. 0.20. Eu vou botar 0.15. Tá? E aí ele fez esse distanciamento. Então é como se fosse uma parede. Isso daqui. Beleza? Um ambiente. No caso está sem porta. Mas seria um ambiente. Uma maneira de você fazer. Então isso daqui é o offset. Beleza? Se eu quisesse fazer mais um offset. Digito O. Dou enter. Enter de novo. Seleciono essa linha. E faço uma outra coisa aqui. Beleza? Ok? Ah! Vou fazer um detalhezinho de tomada. Bem né. Retângulo. Faço uma tomada aqui. Tudo bem que você pegue isso pronto na internet né. Mas se você quisesse fazer um retângulo aqui né. Na verdade você não vai usar o offset não. Esquece o que eu estou falando tá. Mas isso aqui é muito bom para você usar. Quando você tiver que desenhar uma planta arquitetônica. Senão você imagina né. Você teria que ficar desenhando com comando line. Com comando poliline. Copia e cola. Aí vê a medida. Então aqui é mais fácil né. De você desenvolver e desenhar essas paredes aqui. Beleza? Comando offset então. Depois eu tenho o comando trim. Que é o atalho ao tr. O comando trim. Ele funciona mais ou menos assim ó. Imagina que meu eletroduto varou. Ele passou da parede. Sem querer eu catei o eletroduto e passei aqui pela parede. Mas eu não quero que ele passe. Eu não quero que ele passe. Eu dou um comando tr. Eu dou um comando tr. Aí já aparece aqui para mim ó. Tr trim. É a função. Aí eu dou enter. Aperto enter de novo. E aí quando eu clico aqui ó. Ele faz um corte. Só entre paralelas. Então imagina o seguinte ó. Eu tenho aqui. Ele sempre faz o corte entre linhas paralelas. Vou copiar algumas linhas paralelas aqui para dar de exemplo. Se eu atravessar uma linha por essas três paralelas. Eu dou um comando tr. Enter duas vezes. Eu clico aqui e ele tira esse pedacinho. Se eu clicar aqui ele tira esse outro pedacinho. Se eu clicar aqui ele tira esse outro pedacinho. Então só exemplo. Para você fazer cortes em pedaços de linhas que você queira. Ok? Beleza. Aí agora a gente vai para o comando stretch. O comando stretch eu tenho aqui. O comando de acionamento é a letra S. O que o comando stretch faz? Eu vou desenhar uma linha aqui. E vou desenhar um retângulo. Nessa posição aqui ó. Um retângulo nessa posição. Se eu quiser esticar esse retângulo até chegar nessa linha. Ou eu posso clicar aqui manualmente e arrastar. É uma maneira. Isso aqui a gente usa muito no projeto elétrico. Na parte de eletrocalha. A gente usa muito na parte de eletrocalha. Perfilado etc. Até eletroduto também. Mas eu uso muito mais o extend nos eletrodutos. Mas se eu quiser esticar esse retângulo até essa linha. Eu uso o comando stretch. Então eu vou dar enter. Enter não. Vou digitar S. Vou digitar S. E vou dar o comando enter. Aí o que acontece? Se eu clicar aqui. Nesse cantinho aqui. E aí eu seleciono esse objeto. Porque eu cliquei aqui no cantinho. E aí se eu der enter. E arrastar ele. Ele não vai esticar. Está vendo? Vou dar o comando stretch. Selecionei aqui esse canto. D e enter. Ele estica só esse lado aqui. Está vendo? É porque assim. Você tem que tomar cuidado. Porque o stretch. Se você não souber usar. Ele fica dando uns bugs. Se eu der o comando S. Seleciono aqui o objeto. Aí eu dou enter de novo. E tento arrastar ele. Ele arrasta. Ele move o objeto. É o primeiro bug. Não é assim que se usa. O segundo bug é. Eu dou o comando stretch. Seleciono. Em vez de clicar. Eu seleciono essa aresta aqui. Esse cantinho. Daí eu dou enter. E tento arrastar. Ele vai esticar só. O cantinho que eu selecionei. Então para fazer do jeito certo. Você dá o S. Aciona o comando stretch. Seleciona as duas arestas aqui. Não só uma. Você seleciona as duas. Aí selecionei. Dou enter. Aí agora quando eu arrastar. Eu estico. Até lá. Deu para entender? Então tem que tomar cuidado. Onde você clica. Quando você dá o comando stretch. Se eu seleciono só o cantinho. Ele mexe só o canto que eu selecionei. Se eu clico no objeto. E dou enter. Ele move o objeto. Tá. Então o jeito correto é. Stretch. Seleciono as duas arestas. Enter. Clico. E estico. Beleza? Depois tem o fillet. Filet. Não sei como é que fala isso. Correto em inglês. Até hoje eu tenho dúvida. Vou falar. Filet. Nem sei se é assim que fala. Me desculpem aí. O pessoal que domina inglês. Melhor que eu. O acionamento dele. É o comando F. Então. Eu pego aqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Eu faço um retângulo aqui. E aí. Vamos supor que eu queira fazer um canto. Com formato curvo. Eu quero deixar isso daqui. Circular essa borda aqui. Esse cantinho. Então eu venho aqui. Digito F. E aí eu tenho que digitar. Um grau né. Então eu digito. Aí eu posso digitar aqui. R. Tá vendo aqui embaixo. Na barra do AutoCAD. Ou eu clico. Ou eu digito R de rádios. Para eu colocar o ângulo. Então eu vou digitar R. Enter. E aí eu digito a especificação desse ângulo. Tá. Vamos colocar aqui. 0.5 para ver. Pode ser que não fique bom. Depois que eu digito 0.5. Que é o valor desse. O tamanho desse arco. A angulação. Não é nem grau esse 0.5. Isso daqui é. É. Ele é meio que grau. Tá. Vamos dizer assim. Mas eu digito ali. 0.5 nesse exemplo. Aí eu clico. De uma linha. Até a outra. E aí ele já faz o desenho aqui. Do recorte. De acordo com o valor que eu coloquei. Vou repetir. Eu digito. F de filet. Daí eu digito o raio que eu quero ali. Rádios. Tá. E aí eu vou me diminuir agora. Eu vou por 0.2. E aí eu clico de uma linha. E a outra. Entre uma linha e outra. E ele faz aqui. A circunferência para mim. Beleza. Vamos fazer um outro aqui. F. Rádios. Agora eu vou digitar 1. Que é maior do que eu tinha colocado até agora. Aí eu clico desse ponto para cá. Ele fez maior ainda. Ok. Se eu der outro filet. E mudar para 2. O raio. Vai ficar gigante agora. Beleza. Então. Um raio 2. Aqui é o raio 1. Aqui é 0.2. Eu acho. E aqui ficou 0.5. Ok. Dá para você fazer. Agora se você quiser. É. Fazer. Fazer tudo igual. Você digita. Filet. Aí você coloca lá. É. Rádios. Vou colocar. É. De. 0.5. Vou dar enter. E está vendo aqui embaixo. Multiple. Eu digito M. Para ele fazer múltiplos. E manter. Então eu clico daqui para cá. Ele já faz. Aí eu clico daqui para cá. Ele já faz. Eu clico daqui para cá. Ele já faz. Tudo na mesma proporção. Beleza. Para fazer esse detalhezinho aqui. Depois. A gente tem o chamfer. Que é parecido com o filet. O jeito de usar. Só que aí. É. Ele já. Já tem uma função. Que é assim. O chamfer. Eu posso digitar aqui. Chamfer. Chamfer com M. Chamfer. Tá. E aí. Eu também tenho aqui. É. Distância. Tá. Aí eu posso pôr aqui. Letra D. E dou enter. E eu coloco a distância. Vou colocar. 0.3. Dou enter. Aí o que que eu faço. Dou enter de novo. Seleciono dessa linha para cá. Ele faz um chanfro. É chanfro. É chanfrar. Os cantos. Então no filet. Ele faz os cantos arredondados. E aqui ele faz. Já uma linha. Direta. Um chanfro. Se eu usar de novo aqui. Colocar o M. Multiple. Ele vai fazer em todos os cantos. Beleza. E a medida que você precisar editar isso daqui. Você pode ir lá e colocar D de distância. Enter. Digita nova distância. E faz um novo chanfro. Beleza. Acho que se você digitar só CHA de chanfer. CHA ele já ativa. Vamos ver aqui. CHA. Olha lá. Ele já vai ativar. É o comando de acionamento do chanfro. Chanfer em inglês. Beleza. E aí vem agora os comandos estratégicos. Os comandos estratégicos. Eu vou começar com o regen. O regen é o comando RE. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. É que não vai aparecer nesse meu desenho. Só para você entender. Presta bastante atenção. Está vendo que essa linha aqui. Ela está tracejada. Ela está tracejada. Às vezes você está fazendo o projeto. O AutoCAD ele tira a qualidade das linhas. Para economizar memória. Quando você está trabalhando. Então às vezes você pode ser que você tenha uma linha tracejada. E você olha para ela de repente. E ela está contínua. Ela está desse jeito aqui. Ela está contínua e não está mais tracejada. Mas ela ainda é tracejada. Aí quando isso acontecer. Você dá um comando RE. REGEM que é o regenerar. Aí toda a configuração das linhas volta ao normal. Beleza? É que infelizmente no meu projeto aqui não tem nenhuma linha. Inclusive deixa eu desbloquear essa base aqui para ver. Quem sabe. Deixa eu ver lá. É infelizmente ainda está tracejado. Mas conforme eu vou desenvolvendo o projeto. Vou trabalhando aqui. Algumas linhas que são tracejadas. Às vezes elas ficam contínuas. É um jeito do software dele economizar memória de processamento. Para não ficar dando tanto detalhe com qualidade. Para você não ficar com o software muito pesado. Aí quando isso acontece. Você quer ver as linhas. O que você faz? Você digita RE. Aí ele vai ativar a função REGEM. Você viu que até deu uma piscada aqui. As linhas voltaram meio que na qualidade. Mas já estava. Ele só dá uma piscada mesmo. Beleza? Então o comando REGEM é para isso. Se algum dia você estiver no seu projeto. Com uma linha que você sabe que é tracejada. Mas de repente ela ficou contínua. Dá um RE. Um comando REGEM. Que ele vai voltar para o normal. Se não voltar é porque você mudou a layer da linha. Sem querer. Beleza? E aí eu tenho um comando. LAYISO. E LAYUNISO. LAY de LAYOUT. LAY de LAYER. LAYISO. E LAYUNISO. O LAYISO. Você ativa o comando. Você ativa aquela função. O LAYUNISO. Você volta ao que estava antes. Como é que funciona isso daqui? Isso aqui gente. Quando eu descobri isso aqui. Foi uma coisa que mudou muito para mim. Imagina. Imagina. Que eu tenho aqui iluminação. Vou fazer só o simbólico aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui de iluminação. Vou fazer tipo uma distribuiçãozinha aqui. Vou pegar o comando CO. Vou pegar desse ponto aqui. Vou copiar para cá. E vou fazendo aí. No mesmo distanciamento. Vou fazer no mesmo distanciamento. Aí eu vou selecionar todas aqui. Vou copiar aqui para o lado. Vou selecionar essas aqui. Eu quero manter a distância. Então o comando copiar. Seleciono desse ponto para cá. Desse ponto para cá. Para manter o espaçamento. Aí digamos que. Nesse local aqui. Eu também tenha. Tomadas. Eu estou fazendo totalmente aleatório. As tomadas não tem nada a ver com esse projeto. Mas digamos que eu tenha tomada espalhada aqui. E está tudo próximo aqui. Beleza. Está cheio de tomada. Digamos também que eu tenha interruptores. Alguns interruptores aqui. Aqui. Beleza. Estou fazendo aleatório. Aí o que acontece. Agora nesse momento aqui. Eu vou até. Bloquear a base arquitetônica. Para ficar legal a visualização. Imagina que eu tenho um projeto. Com uma cacetada de luminárias. Só que eu quero. Eu quero só tirar as luminárias daqui. Mas aí como é que funciona. Porque imagina. Eu vou tirar a luminária do meu projeto inteiro. Vou fazer melhor aqui. Para ficar bem. Bem interessante. Vou copiar daqui para cá. Gente. Eu não estou respeitando os layouts. Estou fazendo totalmente aleatório. Só para preencher com iluminação. Esses ambientes. Toda planta. Vamos dizer assim. Beleza. Estou preenchendo de luminárias. Beleza. Acho que aqui já deu. Vou pegar aqui. Vou colocar a luminária. Tomada para cá também. Tomadas aqui. Tomadas aqui espalhado. Aí o que acontece. O comando leiso. No seu projeto. Eu tenho. Ponto de iluminação. O ponto de iluminação. Ele está com uma layer. De. Underline. Luminárias. É uma layer que eu criei. Daqui a pouco eu explico. Para que a gente usa isso. Como que a gente cria. A layer. Ela nada mais é do que você dar propriedade para as linhas. Então eu peguei esse bloco aqui. Esse bloquinho que é ponto de iluminação. E criei uma layer de iluminação. Se eu seleciono aqui. Já aparece. Elei. Underline. Luminárias. Aqui eu tenho a cor e tudo mais. Beleza. Só que aí eu tenho aqui também. Tomadas. Então. Em tomadas. Eu tenho essa layer aqui. Elétrica. Pontos. E aí. Eu tenho uma planta com um monte de ponto. Como que eu faço. Se eu quiser. Para tirar as luminárias daqui. Só as luminárias. De uma forma fácil. Eu não vou ficar selecionando uma por uma. Fazendo assim. Selecionando daqui para lá. Dá um trabalho. Danado fazer isso. Então o que eu faço. Eu seleciono o ponto de iluminação. Vou dar o comando. Lay ISO. Só você ver ali. Digitei. Lay ISO. Eu selecionei o ponto de iluminação. Ele tem a layer. Ele é underline luminárias. Aí eu dou o comando. Lay ISO. E dou enter. O que o AutoCAD fez? Ele desligou. Todas as layers do meu projeto. E ele deixou ligado. Somente a layer. Que eu selecionei. Que é de luminárias. Então o comando. Lay ISO. Se eu vim aqui em propriedade de layers. Está vendo aqui o cadeadinho. Todas as layers do meu projeto. Está tudo. Tudo. Bloqueado. Só a de iluminação. Que não. Porque é a que eu selecionei. O que que eu faço? Eu não preciso nem me preocupar com as tomadas. Eu posso vir aqui. Selecionar tudo. Dou um comando mover. Se eu quiser. Movo aqui para o lado. Se eu quiser. Ou eu copio tudo aqui. Comando CO. Copio aqui para o lado. Só vai vir as luminárias. Por quê? Porque aqui as tomadas. Está tudo bloqueado. Beleza? Vou mover para você ver como é que vai ficar ali. Eu selecionei tudo. Dou o comando mover. Só moveu a layer de luminárias. As tomadas. Os interruptores continuaram lá. Como é que volta ao normal? Lay uniso. Para ativar. Lay uniso. Para desativar. Lay uniso. Lay uniso. Eu dou enter. E aí as layers ligaram novamente. Ah, eu quero tirar daqui só os interruptores. Eu seleciono um interruptor. Lay uniso. Seleciono todos os interruptores. Clico em mover e arranco eles dali. Aí dou. Lay uniso. Para voltar ao que estava. Só ficou as tomadas. Tá bom? Então, quando você estiver fazendo o seu projeto. Você não precisa selecionar um por um. E ficar, sabe? Desde que tudo esteja em layers. Desde que você esteja usando layers. No seu projeto. Eu vou dar ctrl z. Para voltar tudo. Do jeito que estava. Vou dar um lay uniso. Beleza? Deu para entender aí? Ó. Se não deu. Manda no grupo de alunos a sua dúvida. Tá? Mas basicamente é isso. Se eu quisesse fazer o contrário. Eu quero remover as tomadas daqui. Eu venho aqui. Ah. E detalhe. Esse textinho. Ele está com a ele. Traço tx3. É a layer de texto. E o ponto é elétrico. Eu posso selecionar os dois. É como se ele estivesse considerando duas layers. Para manter ligado. Aí eu dou lay iso. Ele vai desligar todo o resto. Aí nesse caso aqui. Eu posso mover. Movo as tomadas para cá. E fica a iluminação lá. Mesmo que eu selecionei. Porque está tudo bloqueado. Quando você bloqueia aqui. Esse cadeadinho. Você não consegue mexer. Ele fica travado ali. Eu posso selecionar aqui. E dar um delete. Delete. Ele não deletou. Porque está bloqueado. Beleza? Deixa eu dar um ctrl z aqui. Ctrl z. Beleza. Beleza? Aí para voltar é lay uniso. Então esse é o lay iso. E lay uniso. É muito. Eu uso muito isso aqui em projetos elétricos. Aí tem esse outro comando aqui. Que é o copy base. O copy base. A tecla de atalho dele é ctrl mais shift mais c. Ctrl shift c. E na sequência. Eu uso depois o ctrl v. É como se fosse um ctrl c e ctrl v. Só que aqui eu seguro a tecla ctrl shift c. Como é que eu uso isso no AutoCAD? Digamos. Eu vou até pegar. Para você ter uma ideia. Eu vou desbloquear a planta. Vou copiar essa planta aqui para o lado. Vou copiar essa planta aqui para o lado. Deixa eu pensar aqui. Digamos que eu queira. Pegar essas. Essas luminárias aqui. Essas três luminárias. E copiar elas. Para essa planta de cá. E ficar exatamente no mesmo lugar. Tem duas maneiras. De eu fazer isso. Deixa eu só bloquear aqui. Para não ficar piscando. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Eu seleciono elas. Dou um comando co. E escolho um ponto de referência. Para eu clicar. Desde que as duas plantas arquitetônicas. Sejam iguais. Então eu vou pegar esse cantinho aqui. Eu dou o comando co. Selecionei essas três luminárias aqui. Aí eu pego esse cantinho aqui. Clico. Cliquei. Peraí. Volta. Selecionei. Comando co. Aí eu pego esse cantinho. É um ponto de referência. Vou clicar nele. Aí olha o que está acontecendo. Eu arrasto lá. E clico no mesmo ponto dessa planta. Que é uma cópia da outra. E clico nesse ponto aqui. Esse é um jeito de copiar. E ficar igualzinho. Se eu pegar o distanciamento. Está exatamente no mesmo ponto. Mas tem uma outra maneira. Que é usando o copy base. Que eu mostrei ali. Como é que funciona isso? Eu seleciono. Aí eu dou. Eu seguro um ctrl shift c. E também. Aí eu escolho um ponto aqui. Vou clicar nesse ponto. Cliquei. Ele virou um ponto de referência. Aí quando eu venho para outra planta. Eu dou um ctrl v. Olha lá. Ele já cola para mim. Eu clico nesse ponto. Colou lá. O outro. Do outro jeito. É comando co. Comando co. Pega um ponto de referência. Só que aí quando você arrasta. Ele fica. Ele já vem lá. A cópia já vem. Está vendo? Aí eu clico aqui. A outra opção. É. Selecionar os três ali. Ctrl shift c. Clico no ponto de referência. Ctrl v. E clico aqui. Está bom? Onde que seria muito útil isso? Um exemplo. A gente tem essas pranchas aqui. Digamos que. Nessas outras pranchas aqui. Eu não tivesse nada. Tá? Não tivesse nada. Vou deletar aqui. Vou deletar aqui também. Mas isso. Isso serve lá no model também. Tá? Estou dando exemplo aqui. Digamos que nessas folhas. Eu quisesse deixar igualzinho. A distribuição que foi feito aqui. Eu seleciono essas viewports. Seleciono esses textinhos aqui. Aí eu dou um Ctrl shift c. Clico aqui nessa ponta. Pode ser aqui em cima. Se eu quiser. Tá? Vou clicar aqui embaixo. Cliquei. Fiz um ponto de referência. Daí eu vou lá na planta. Nessa outra folha. Dou um Ctrl v. E clico no mesmo ponto de referência. Olha lá. Ele vai fazer igualzinho. Está na outra folha. Aí eu vou avançando na outra folha. Colo aqui também. E assim por diante. Tá? Então eu consigo fazer dessa maneira aí. Essa função. Depois tem três comandinhos aqui. Que eles servem para deixar o seu arquivo mais leve. Tem alguns projetos de arquitetura que às vezes eu recebo. Que ele vem carregado com muita sujeira. Sujeira que eu digo é linha sobreposta. Muito bloco pesado. Muito bloco assim. Sabe? Vem sujo. Então eu vou até abrir um projeto aqui de exemplo. Deixa eu pegar aqui. Dentro do curso Projeto Elétrico na Prática. Módulo 12. Esse projeto aqui. Eu acho que esse projeto aqui está pesado. Deixa eu ver aqui. Você vê que para carregar ele já demorou mais um pouquinho. Esse é um projeto de Burger King. Que eu já fiz. É um projeto de um cliente mesmo. Até não posso disponibilizar por questões contratuais. Mas olha quanta coisa tem nesse projeto aqui. Tem uns barramentos. Esse daqui era um software antigo que a gente usava na empresa. exagerava esses detalhes. Hoje a gente faz de outras maneiras. Mas é um projetinho mais pesado. Se eu pegar aqui. Vou abrir de novo. Se eu for dar um propriedades aqui. Deixa eu ver o tamanho que está. Ai por aqui não dá para ver. Espera aí. Eu vou pegar na pasta mesmo para você ver. Deixa eu ver aqui. Cursos. Projeto elétrico na prática. Módulo 12. Esse arquivo está com 19 megas. 19 megas. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se esse arquivo aqui. Alguma vez eu já fiz os comandos que eu vou apresentar aqui. Para ele ficar mais leve. Não tenho certeza. Mas vamos tentar fazer. Porque eu sei que ele é um arquivo mais pesadinho. Primeiro comando. Deixa eu voltar aqui. Primeiro comando é o purge. Ele deixa o projeto mais leve. E tira possíveis erros comuns. O purge. Ai. Vou dar um comando aqui. Digita purge. Dá enter. Vamos ver a janelinha. Ah ele não apareceu. Já está limpo. Purge já está limpo. Teria que pegar um outro projeto. Eu queria fazer isso para você ver na prática. Eu não. Deixa eu pegar um outro aqui então. Vou pegar aqui. Uma pastinha que a gente tem. Serviços aqui. Provavelmente. 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 Provavelmente esse aqui deve ficar. Provavelmente esse aqui deve estar sujo. Que é um projeto que eu recebi recentemente para fazer orçamento. Vamos ver. Ele é um projeto estilo um spa barra resort. Provavelmente. Inclusive. Deixa eu ver o tamanho do arquivo. Vamos lá. Esse projeto. Ele está com 2.7. Também não está muito pesado não. Mas vamos ver se ele. Se ele aceita os comandos. Vamos lá. Purge. Pode ser que. A pessoa que fez esse projeto. Esse aqui deu. Purge all. Vou clicar aqui. Aí eu coloco. Purge all. Checked itens. Para fazer purge de tudo. Close. Aí eu dou um comando. O segundo comando. É o over. Está tudo aqui. Vai estar no PDF para você. O overkill. Ele elimina linhas sobrepostas. O que seria linhas sobrepostas? Linha sobreposta. É quando eu tenho. Por exemplo. Eu tenho uma linha. Aqui. E aí eu tenho uma outra linha. Aqui assim. Você não consegue ver direito. Mas. É como se eu tivesse aqui. Está vendo? Como se eu tivesse. Essa linha. Aqui assim. Tipo. Parece que é uma coisa só. Aí você dá um overkill. E ele tira. A linha. Sobreposta. Deixa eu ver se ele tirou. Olha lá. Tirou. Está vendo? Só ficou. A linha maior. São linhas sobrepostas. E isso não tem problema. Você. 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 Não vai perder linhas no seu projeto. Pode ficar despreocupado. Então eu digito. Overkill. Do enter. Seleciona a área do projeto. Do enter. E vamos ver o AutoCAD pensar aqui. Vamos ver se ele vai analisar as linhas aqui. Ó. Overkill. Acho que ele tirou 7 mil e pouco ali. Se eu não me engano. Não. Acho que eu selecionei esse objeto. Ó. Vou fazer o seguinte. Tá. Eu vou dar um explode. Eu digito X. Caramba. O negócio está difícil aqui. Vamos tentar de novo. Overkill. Vou dar OK. Olha lá. 707 duplicated. Está vendo? Ele deletou 700 e poucas linhas duplicadas. Daí eu dou um overkill de novo. Dou um overkill de novo. Seleciono mais uma vez. Isso aqui serve para você deixar o seu projeto mais leve. Porque às vezes tem um monte de coisa desnecessária. E você não precisa fazer. Eu acho que já deu certo. Principalmente quando é projeto grande. Ou você recebe uma planta arquitetônica. E você percebe que ela está meio travadona. Já foi. Ele tirou 700 e pouco. E o último comando. É esse aqui. Ou é. Audit. Ele elimina erros no arquivo. E depois de adicionado. Você escolhe a opção Y. Que significa Yes. Para ele iniciar a varredura. Então eu dou um comando aqui. Audit. Que é o que eu mostrei ali. Audit. Dou Enter. Daí ele pergunta se eu quero começar ou não. Para eliminar os erros. Daí eu digito Y. Que seria Yes. E dou Enter. Pode ser que o seu AutoCAD esteja em português. E você vai adaptar para português isso daqui. Olha lá. Ele está fazendo uma varredura nesse arquivo aqui. Uma varredura geral. E aí vamos ver se ele vai. Fazer algumas limpezas. Atirar alguns erros. Às vezes vem bloco com algum erro. Então ele faz uma varredura. Então esses três comandos. Eles são importantes. O Purge. Eu sempre faço eles em sequência. Purge. Overkill. Olha lá. Parece que não teve nenhum erro não. Então eu uso o Purge. Overkill. Algumas vezes até ele zerar as linhas sobrepostas. Aí eu faço o Audit. E depois se o Audit tirou alguma coisa. Eu faço mais uma vez o Purge. Para finalizar. Que às vezes depois do Audit. Olha lá. Apareceu de novo aqui. Purge. Vou tirar de novo. Para ver se vai. Para ver se vai não. É só para dar uma melhorada no arquivo. Eu fechei a pasta. Cabeção. Vou abrir aqui de novo. R12. Essa planta aqui. Layout. Planta, terra e layout. Deixa eu ver se é essa mesmo. Planta, terra e layout. É essa mesmo. Se eu olhar lá no arquivo. Ele está com 2.730. Ok. O que eu vou fazer depois que eu uso esses três comandos. Eu vou dar um salvar. Vou dar um save aqui. Olha lá. Salvou. Agora quando eu volto lá na pasta. Pego o mesmo arquivo aqui. Vamos ver se ele melhorou alguma coisa. Deixa eu atualizar aqui. Atualizar arquivo. Mudou pouca coisa. Ele estava com 2.730. Que é o arquivo de backup. Caiu para 2.71. Você viu que diminuiu um pouquinho esse arquivo. Mas é porque o arquivo já está pequeno. Ele não tem muita coisa. Mas basicamente é isso. Sendo feito o projeto em AutoCAD. Geralmente eu nunca tenho muito problema com isso não. Eu sempre usei esses três comandos aqui. Purge. Overkill. E Audit. Os meus projetos sempre ficaram menores. Menores e mais leves. E por fim tem a questão das layers. As layers aqui. Para finalizar. A gente falou de um monte de coisa aqui. E a layer. O pessoal tem um pouquinho de dúvida. Porque eu dei a questão da layer ISO. Layer Uniso. Para que serve as layers? Basicamente. Digamos que eu criei um comando line. Que é um eletroduto. Ok? E aí eu quero vir aqui. Layer Properties. Aí aparece aqui as layers. Eu tenho vários layers aqui nesse projeto. Ok? Aí eu quero... A layer ela serve para você dar propriedades para os desenhos e para as linhas. Para os símbolos, para os blocos. Ok? Então, quando eu falo para vocês que isso aqui é um ponto de iluminação. Eu posso criar uma layer de ponto de iluminação. Se eu vim aqui, por exemplo. Aqui ó. New Layer. Vou criar uma layer nova aqui do zero. Tá? Aí eu coloco lá. Ponto de iluminação. Estou criando essa layer. Aí eu quero que seja na cor... Na cor azul, por exemplo. Do OK. E eu quero... Já posso até colocar a... Se eu quero linha tracejada, contínua. Eu escolho aqui. OK? E beleza. Ponto de iluminação. Cor azul. Eu acabei de criar essa layer. Então eu posso simplesmente pegar esse ponto de iluminação. Criar um outro... Colocar ele numa outra layer. Tá? Aí eu digito P aqui ó. Deixa eu ver. Posso até digitar ponto. Já apareceu aqui ó. Aí eu venho e coloco ele nessa layer. Ponto de iluminação. Aí aqui eu coloco o By Layer. Pra ele ficar na configuração certinho da layer. Tá? E aqui... Eu coloco na cor branca, por exemplo. Ou amarela, se eu quiser. E aí você percebeu que a linha continuou rosa. Por quê? Porque o bloco já foi criado na cor rosa. E na layer de iluminação. Quando isso acontece ó. Se eu der um bloco... Um bloco... Edit bloco em place. Olha o que vai acontecer. Deixa ele abrir a janelinha aqui. Olha o que vai acontecer. Esse bloquinho aqui. Ele já foi criado na layer. Ele é luminárias. Geralmente é uma dica que eu dou pra vocês. Quando for criar a layer. Cria na layer zero. Perdão. Quando for criar um bloco. Cria ele na layer zero. Se não vai acontecer esse tipo de problema que aconteceu aqui. Quando você cria ele na... Na... Você cria ele na layer zero. Qualquer bloco que você for criar. Ó. Esse ponto aqui mesmo. Ele tá na layer de iluminárias. Vou copiar e colar ele. Porque eu acabei de editar o bloco. Se eu selecionar ele. E mudar ele. Pra layer. Que eu acabei de criar. Ponto de iluminação. Agora ele ficou na cor azul. Que eu tinha colocado. Por que que não tinha ficado antes? Porque o bloco tinha sido criado. Já na layer de iluminárias. Aí quando você vai trocar. Ele não... Ele não vai. Você tem que criar ele na layer zero. Tá. Então fiz uma correção. Desse bloco aqui. Beleza. Então. Quando eu seleciono agora. Esse ponto aqui. Ele tá na layer azul. Ok. Então assim. A parte de layers. É você dar propriedade pras coisas. Vamos supor. Eu tenho aqui. Uma. Eletrocalha. Beleza. Vamos supor que eu tenho uma eletrocalha. E eu quero criar uma layer. Para eletrocalhas. Então eu venho aqui em layer properties. Propriedade de layers. E venho aqui. E adiciono uma nova layer. Eletrocalhas. Do enter não. Eu vejo aqui uma cor que eu queira utilizar. Vou colocar como exemplo. A cor número 4. Seria tipo um verde água. O que eles chamam de cyan. Aqui na linguagem do AutoCard em inglês. Beleza. Aí o que eu faço? Seleciono a minha eletrocalha. E mudo ela para layer. Eletrocalhas. Aqui embaixo aqui. Eletrocalhas. Mudei para layer. Eletrocalha. Aí se eu quiser eu posso. Nos meus projetos. Eu gosto de deixar. A linha interna. Como tracejado. Assim. Ok. Então fiz lá. A minha eletrocalha. Conforme eu for precisando. No meu projeto. Eu vou. Alterando aí. Só um exemplo. Então só para você entender um pouco mais. Sobre essa relação de layer. Você cria a layer do jeito que você quiser. Ela dá propriedade para as coisas. Aqui eu tenho essa layer de tomadas. Elétrica pontos. Ok. Você pode mudar o nome que você quiser. Você pega um projeto. Já está com as layers. Lá você quer pegar uma layer existente. E mudar o nome dela. Você dá dois cliques aqui. Você pode mudar. Ok. Então só para você entender. Que layer é dar propriedades. Para linhas. Para símbolos. Para blocos. Ok. A própria base arquitetônica aqui. Se você for ver. Ela está na cor. Na layer zero. Né. Nesse projeto aqui. Eu acho que não tem. A layer de base arquitetônica. É. Não tem. Mas geralmente eu vou lá. O que eu faço? Eu crio. Uma layer. É que eu já. Nos projetos a gente já tem o template pronto. Mas. Eu posso criar assim. Base. Arc. Base arqu. Aí eu coloco numa cor. Ah. Já está em uso. Eu acho que tem essa layer sim. Base arquitetônica. E underline dois. Vou criar uma nova aqui. Porque eu acho que já tem lá na. Na lista geral. Ah. Está aqui. Base arquitetônica. Já está aqui. Só está na cor branca. Está vendo? Mas vou criar uma nova. Base arqu. Underline dois. Aí eu coloco ela. Na cor cinza clarinho. Dou ok. Tá. Aí eu posso pegar. A planta arquitetônica. E passar ela para a layer. Base arqu. Dois. Ok. Aí a nossa planta arquitetônica. Está na layer. Base arqu. Dois. Ok. Porque assim. Eu coloquei layer. Para falar nessa aula também. Porque é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. Tá. O pessoal tem bastante dúvida nesses aspectos. Beleza. Bom. Então. Se for fazer um pequeno resumo aqui. Nós vimos aí. Comandos para desenhar. Falamos lá do line. Poliline. Arc. SP line. Retângulo. Círculo. Distância para eu medir. Elipse. Depois nós falamos sobre comandos para objetos. Então seria mover, copiar, rotacionar, mirror que é o espelhar. Join faz a união de linhas. O extend. Ele estende o tamanho da linha. Scale. Para aumentar a escala dos objetos. O offset. Você tem o retângulo. Quer fazer um retângulo igualzinho. Só que um pouquinho menor. Você ajusta lá a distância. O trim. Para você fazer recortes específicos de linhas. O stretch. Para você esticar um objeto. Fillet. Ou filet. Para você colocar a borda circular. De um retângulo. Por exemplo. E o chamfer. Para você fazer um chamfer nos cantos. Depois a gente viu agora os comandos estratégicos. O regen. Que é o regenerar as linhas. Leiso. Leioniso. Copy base. Ctrl shift. C. Ctrl V. Purge. Overkill. E Audit. Beleza? E falamos um pouquinho de layer. Então. Esse aqui foi o nosso conteúdo dessa aula. Talvez ficou maior do que eu esperava. Mas. É para dar um pontapé inicial. Para ajudar vocês a começar a trabalhar com projetos. Utilizando o AutoCAD. Então. Vão ter momentos que vocês vão estudar com a gente aqui. Revit. Mas hoje. Para a gente fechar aqui. Esse conteúdo sobre AutoCAD. São os principais comandos aqui que eu utilizo. Tem outros comandos. Tem muito comando AutoCAD. Mas a gente não precisa saber de todos. Aqui eu já passei vários. Que você pode inclusive baixar o PDF aqui na aula. Para você poder. Começar a treinar. Agora é pegar isso daqui. Abrir o AutoCAD aí. E começar a treinar. Beleza? Bom. Espero que você tenha gostado dessa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida. Vai no grupo de alunos. Tira sua dúvida. Ok. Se quiser falar diretamente comigo. Usa o grupo de alunos lá no Facebook. Manda sua dúvida. Dependendo. Se for coisa do AutoCAD visível. Faz uma foto. Um vídeo. Alguma coisa. E posta lá. E se você gostou do conteúdo. Vai lá e me dá o seu feedback também. Quero saber se você vai. Ter avançado um pouco mais aqui. Nessa questão do AutoCAD em si. Beleza? No mais. Aqui na Electrica Class. Nós temos curso de AutoCAD. Lembra. Se você quiser aprofundar um pouco mais. Tem o curso de AutoCAD aqui dentro da plataforma. Para também te ajudar. Se você está assistindo aqui. Através da formação Electrica Class. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. E nos vemos na próxima aula. Vamos para cima. E bora projetar. Tchau.